Quando me pergunto qual foi o gol mais importante que você narrou, o jogo mais não sei o que, aí esse eu tenho consciência, até porque me deu um prazer muito grande, que foi o jogo da despedida do Pelé no Cosmos, em Nova York. Você estava lá. E eu estava lá e narrei o último gol do Pelé. Esse, certamente, dentro do meu conceito, foi o gol mais importante que eu narrei na vida. Que foi o último gol do Pelé, que ele fez ainda no primeiro tempo, jogando com a camisa do Cosmos. Ele jogou o primeiro tempo pelo Cosmos, o segundo tempo pelo Santos. Lá no Giant, com 150 mil naqueles super estádios americanos, de futebol americano, em Nova Jersey. E o Pelé jogou o primeiro tempo com a camisa do Cosmos e o segundo tempo do Santos. E ele fez o gol contra o Santos. Aí foi o último gol dele. E eu me preparei muito para esse jogo, entendeu? Quando o Valdir falou para mim, Edson, você vai lá, você vai com o César Riso para fazer o grande prêmio de Watkins Glen, de Fórmula 1, que a Rádio Globo fazia muito, Fórmula 1. Você transmitiu muito também. Muitos, muitos. Aí a gente foi, aí no pacote, na outra semana, teve o Watkins Glen no domingo. E no sábado seguinte, teve a despedida do Pelé, lá em New Jersey. Aí a gente fez a corrida, voltou para Nova York, ficamos lá, fomos à New Jersey, fizemos. E eu me preparei muito. Apesar de, naquela época, obviamente, não ter o nível de informações que a gente tem hoje. Não tinha a facilidade que tem hoje. Não tinha a facilidade. Eu ia naquelas enciclopédias, cara. Eu levava, tanto para as corridas de Fórmula 1, quanto para jogos no exterior, Copa do Mundo, um negócio chamado Almanac Abril, que eu assinava justamente para ter os nomes, população dos países. Era um calhamaço desse tamanho assim. E eu levava aquele troço na mala, porque, pô, o Brasil vai jogar contra a Argélia. Aí eu, pô... Aí eu ia fazer o jogo da Argélia, aí, pô, pegava lá, pra poder, entendeu? E o do Pelé, eu peguei muita coisa do Globo, do arquivo do Globo, quando eu soube, entendeu? Aí eu fui na redação do Globo, na Irineu Marinho, peguei algumas coisas lá, papapá, e me virei. Aí, na hora que o Pelé fez o último gol, aí eu fiz uma série de bordões, entendeu? Aí eu peguei um bordão atrás do outro, coisa e tal, papapá, Pelé, a despedida do rei. Pelé, como disse o Valdir Amaral, o rei de todos os estádios. E o Valdir batizou o Pelé como o deus de todos os estádios, né? É verdade. E o Pelé tinha muito... Ele tinha um carinho muito grande pelo Valdir. É. Porra, o Pelé, nessa Copa de 82, lá na Espanha, no centro de imprensa, lá em Madri, eu fiquei no centro de imprensa, e um dia eu estava saindo do andar onde funcionava a cabine da Rádio Globo, o estúdio da Rádio Globo, aí saí, sei lá, nono andar, uma hipótese. Aí, quando, no sétimo andar, eu estava sozinho no elevador, aí, porra, abre a porta que entra Pelé, que estava comentando, na época, para a TV Globo. Ele estava comentando para a TV Globo, estava fazendo com o Galvão, né? E eu acho que o Noronha também estava lá comentando na TV Globo. Aí, cara, entrou o Pelé, eu gelei. Aí, ele olhou, boa tarde, boa noite, eu com aquela voz dele de Pelé. Aí, eu falei, Pelé, eu sou Edson Mauro, da Rádio Globo do Rio. Cara, na mesma hora, sabe o que ele falou? Seu Valdir está aqui ou está lá em Sevilha? Seu Valdir. Cara, que legal. Aí, eu falei, não, ele está lá em Sevilha. Ah, então, eu vou encontrar com ele lá, que eu estou indo para lá hoje, não sei o que, coisa e tal, entendeu? Aí, no final, pô, Pelé, alegria, coisa e tal, papapá. Ele, pô, dá um abraço no seu Valdir, hein? Por quê? Porque o Valdir fez o marketing dele para o Brasil todo, ajudou a fazer. Não precisava, mas o Valdir fez vários bordões, criou vários bordões. A narração mais famosa de gol do Pelé é o milésimo gol. E a narração mais utilizada é a do Valdir Amaral na Rádio Globo. Sim, sim. Entendeu? Com certeza. Pelé, o mundo aos seus pés. Pelé, o Deus de todos os estádios. É a que ficou marcada. Andrada, o arqueiro do rei, porra, negócio de arrepiar.